É uma briga agora! Quem foi? O que foi? Marissa! Vai tirar o faro aí, Marissa? Grande Larissa, da banda promissória, uma das bandas mais famosas ainda do mundo público. Os encontros de moda aí, essa japa, que toca batera pra caramba. Ô, Eduardo, cadê? Toma a dúvida? Não vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.